Voltou, velho, voltou, por aqui, voltou, velho, atorçou na prova, voltou, velho, voltou. Boa tarde, presidente, boa tarde aos vereadores, voltou, a população de prensa presente é o canterrão no mundo. O pessoal sabe que a gente percebe a presença de crianças, mas que não acessamos de coisa contente, trabalhadores, não pegam as duas comidas abertas, que é uma mente que fica mais tranquila. Então, gostaria que os novos colegas tentassem esse ponto, porque a senhora tem um comportamento parlamentar, que a senhora tem as crianças, é isso. Presidente, eu sempre trabalhei na área de saúde, tem um momento na minha vida que eu percebi que eu precisava enveredar para o campo da filosofia, porque era muito técnico, era muito voltado para a questão técnica. E na filosofia, eu fui maravilhoso estudar a filosofia que eu percebi, o caminho acadêmico a seguir, a gente acreditei do acadêmico, e você vai aprendendo coisas que vai aflorando, vai tirando as escamas, e você vai percebendo que o dia-a-dia não deixa você perceber. Uma das coisas que eu aprendi na filosofia é que existe uma condição humana. Essa condição humana tem características humanas. O cachorro lápis, a cobra mora, o gato milha, e o ser humano é capaz de raciocinar tanto para o bem quanto para o nosso. E você identifica, olha, esse ser humano...